A cabinha Sunny Misturada com o Pardalpino Está aqui o meu parceiro Juan E aqui está o parceiro Cardoso Cardoso, Juan Se Se destaca por ter um cheiro um pouco assim Diferenciado, né? Por que Cardoso tem um cheiro diferenciado? Cheiro Na sua opinião A barbola de Cardoso Cardoso, ei Cardoso, velho, gente boa Rapaz, mas o fedor O fedor é brabo Fede de bode Pegar na barba de Cardoso Rapaz, é rançosa, viu? Ô barbinha braba E as cabras ficam tudo se esfregando no miseravão Aqui está as cabrinhas É o perfume das cabras É o perfume das cabrinhas Juan Kite As cabrinhas foram adquiridas no mês de Março Nós estamos no mês de agosto Ainda faltam Sete pari Comprei quatorze cabeças Fora Cardoso Foi quinze Fora Cardoso Dezesseis Dezesseis cabeças ao todo com Cardoso E com os dez que nasceram Já, já são dez Já estamos em vinte e seis cabeças Tchau, tchau Ruazão Meu brodinho Valeu Valeu Cardoso Tamo junto